Vereador Molha e vereador Rogério, tudo que falo aqui não combate o Covid não. O pregão foi feito para isso. A tabela foi usada, é ou deve ser usada para momentos excepcionais. Para existir um parâmetro, é para isso que o pregão existe. Não para fazer farra com o dinheiro público, como está sendo feito. Tabela, 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 tabela. Está o relatório aqui, vereador Rogério. Está o relatório aqui, vereador Molha. O processo número 2755 de 2021, não é a Xana de me estar dizendo, não, leia, o senhor sabe ler, leia aqui, vou mandar sim no grupo dos vereadores. 4 mil por cento. O relatório do CGU era 800. Quando mudou para o Tribunal de Contas, 4 mil por cento. Isso é roubo, isso é crime, é cadeia. Ela tem que estar em oxida e droga. Foi apresentado um requerimento aqui, pessoal, que a prefeita demarcasse e fizesse a doação do terreno para essa casa. Aí só que o vereador folha e diz, já foi apresentado, já foi aprovado. Tem sete meses, vereador, você não subiu aqui? Cadê esse projeto? Onde está, passou sete meses e até hoje nada. Quando eu fiz a denúncia do desvio da saúde, ele veio aqui e me pediu o relatório. Eu entreguei ele. E foi protocolado e registrado pela caixa da casa. Mas o bonito não subiu aqui para falar. O senhor não leu, não? O senhor não viu o registro lá, não, que tinha 800 por cento? Mas agora eu vou te apresentar esse. Esse aqui do exterior tem o Tribunal de Contas do TCE. E está aqui, não é 800 por cento, não. É 4 mil por cento, tá? E tabela por tabela eu tenho aqui. Ela comprou o nome Brasol, que é 8 centavos por 1 real. Que absurdo. É roubando dinheiro do povo, é fazendo vara. Aí o vereador hoje, o folha, volta aqui para defender a patroa. E diz o seguinte, está certo, tem o Tribunal de Contas que está errado. A lei, vereador, vou te ensinar. A lei foi criada para facilitar a conta, para acelerar o trabalho. Não foi para fazer vara com o dinheiro público, não. O dinheiro público tem que ser respeitado, tem que ser usado, bem feito. Quem está trabalhando e indo, vigiando e vendo com meus próprios olhos sou eu. Ela tem que ir para a cadeia assim, e eu vou estar viva. Para ver ela e os gilindróides, todo mundo que acompanha ela. Então, vereador, eu não subo aqui para falar o que vocês não sabem, não. Eu li, eu entendi, eu verifiquei. E está aqui, 4 mil por cento de superfaturamento. Eu só disse um. Vou ler o outro aqui, ó. Glomosan, 10 miligramas. Foi um superfaturamento aí, gente, de R$ 471,90. Risperidona, 2 miligramas. Um sobreprezo de R$ 1.000,00 e R$ 635,00. Agora, vamos ver a losatana. Tem pegador aqui que vive ouvindo eu falando que falta o losatana. Gente, pressão, é para pressão, se eu não me engano. Um superfaturamento de R$ 357.542,04. Pelo amor de Deus. É brincar com a nossa cara. Eu não sou besta e muito menos a população é besta, não. Vou ficar em cima. Vou continuar honrando o que eu fui eleita. Para que eu fui eleita. Estou vereadora hoje. Enquanto eu estiver aqui, vou brigar sim. Vou lutar, vou fiscalizar. E eu confesso a prefeita de vocês que ela não é minha. E tem certeza da maioria daqui também não. Na cadeia.